Música Essa maquiagem, né? Eu vou prender aqui a franja Vou colocar o mateiro, senão a franja vai atrapalhar E ninguém merece Cabelo caindo nos olhos Bom, eu já preenchi as minhas sobrancelhas, tá? Como sempre Ainda não iluminei abaixo da sobrancelha, gente, a sobrancelha Vou fazer isso depois Como essa maquiagem é cut crease, eu gosto de colocar uma fita adesiva Rente às minhas sobrancelhas, aqui saindo do meu... Rente aos meus cílios inferiores, a direção da minha sobrancelha Porque eu gosto que fique bem puxadinho quando eu faço cut crease Eu acho que fica bem mais fácil pra controlar o final do meu olho E pra começar a maquiagem eu vou utilizar um lápis de esfumar Tradicional, redondinho, esse daqui o meu é do Marco Boni E eu vou utilizar uma sombra marrom Nesse tomzinho aqui Tá acabando até, essa daqui é a paletinha da Louis Ancy, número 2 E eu vou utilizar esse marromzinho pra iluminar... iluminar... Pra esfumar por todo o meu côncavo Então eu vou partir aqui, olha, do finalzinho do meu côncavo Do finalzinho do meu côncavo até a entradinha aqui dos meus olhos E vou esfumar bem, que é pra criar depois um degradê que eu vou vir com a sombra preta Pra esfumar melhor, pra ficar mais bonito e mais fácil Você utiliza aí o marromzinho que você mais gostar, tá? Agora eu vou utilizar um pincel chanfrado da Macrylan Esse daqui é o W104 E eu vou utilizar um lápis sombra preto, que é o da Avon E aí eu vou passar assim, olha Porque aí eu vou passar no fundo aqui, olha, desse meu olho, olha Aqui do meu globo ocular Eu vou passar aqui, olha, no finalzinho Demarcando, como se eu estivesse desenhando o meu globo ocular E se eu fizer assim, vai dar errado Então eu tenho que fazer assim Olhando pro espelho Porque aí eu vou saber aqui, olha Onde que é o fundo do meu olho Porque depois eu vou vir com a sombra preta E aí sim ela vai ficar toda marcadinha Pra ficar bem certinha Porque se eu vier só com a sombra, ela não vai pigmentar tão bem Então vindo aqui com esse lápis sombra antes Ele vai pigmentar melhor a sombra depois Então, olha, eu faço por todo o meu globo ocular Agora eu vou utilizar um pincel lápis bem durinho Esse daqui é da Macrylan, da linha Eco E eu vou utilizar uma sombra preta 3D Esse daqui é do Duo de sombras 3D Da P&W, esse daqui é o Duo número 8 E eu vou utilizar esse pretinho E eu vou pegando um pouquinho de sombra assim E eu vou passando por cima desse meu lápis sombra Que eu passei daqui da Avon E aí eu vou passando, olha Sem trazer pra minha pálpebra móvel Só aqui por cima E aí eu vou tentando trazer um pouquinho dessa sombra pra cima Pro meu côncavo Ficou bem marcadinho E agora eu vou utilizar um lápis pra esfumar Cadê ele? Um monte de coisa aqui Um lápis pra esfumar Esse daqui é o da Vult Esse daqui é o número 6, olha E ele é super fofinho, olha Bem redondinho, bem delicado E aí eu vou vir nessa marca aqui Dessa sombra preta Que a gente passou Por volta desse globo ocular E a gente vai esfumar Vai esfumar Até subir um pouco dessa sombra preta Sempre pra cima A gente vai esfumar Aqui, olha Vai pegar Essa bordinha Vai trazendo pra cima E vai esfumando Com bastante calma Que vai dar certo Aí vocês estão vendo Que aqui esse lado Tem bem mais sombra preta? É porque eu fui pegando Aos poucos Essa mesma sombra preta 3D Tá difícil abrir, minha gente E aí eu vou pegando Um pouquinho dessa sombra preta Pra ir esfumando Um pouco melhor Pra ir deixando Esse meu côncavo Mais pretinho Agora eu vou pegar um pincel de corretivo Esse daqui é o W106 Da Macrylan E aí eu vou pegar Um pouquinho da minha base Mas bem pouquinho mesmo Vou até tirar o excesso Aqui nesse próprio bastãozinho Porque aí eu vou passar Olha Fazendo o desenho Desse cut crease Por baixo, olha Dessa volta aqui Do nosso globo ocular Porque aí eu vou cortar O nosso côncavo Por isso que é o cut crease A gente vai cortar o côncavo Vai deixar A pálpebra móvel Bem limpinha Porque aí vai fazer o desenho Esse é o segredo do cut crease Agora, minha gente Eu vou utilizar Uma sombra pink 3D Que é desse trio de sombras Número 3 Da Fenza E aí eu vou utilizar Essa sombra pink aqui E eu vou utilizar Com uma esponjinha E eu vou dar as batidinhas Por onde a gente passou Essa base Porque aí é onde Ela vai fixar melhor Sem deixar que essa sombra Pegue, olha Nessa parte pretinha Aqui desse nosso côncavo Desse nosso globo ocular Porque aí é onde Que a sombra vai ficar, tá? E aí ela vai ficar Toda essa Esse côncavo cortadinho Agora eu vou utilizar Um delineador líquido Esse daqui é da Avon Color Trend E aí eu vou fazer Um delineado mais puxado Mais gatinho Vou aproveitar Que essa fita adesiva Tá aqui Então já que ela tá aqui Pra nos ajudar Então vamos fazer Um delineado gatinho, né? Você faz aí O delineado que você mais gostar, tá? Gente, que louca Bafo casa Agora que eu tava fazendo Esse gatinho Que eu percebi Que aqui tá Esse fundinho escuro, né? Abafa, minha gente Eu vou vir com Essa sombra preta aqui Que a gente utilizou Essa sombra 3D E eu vou voltar, olha Com esse ladinho aqui Da espuma Da espuma Da esponjinha E aí eu vou dar leves batidinhas Aqui nesse finalzinho Da minha pálpebra Aqui no finalzinho Da minha pálpebra móvel E aí eu vou fazer Um esfumado, olha Aqui só nesse cantinho externo Que é só pra ter um degradê Que eu acho que ficou mais bonito Com um degradê Que louca, né? Já tava esquecendo Assim, minha gente Vou terminar esse delineador Que abafa o caso A louca Tinha que acontecer comigo, né? Agora eu vou utilizar Um lápis preto Esse meu aqui Da marca Prestige E eu vou utilizar Na minha linha d'água Tanto em cima Quanto embaixo E também Rente aos meus cílios inferiores E eu vou vir aqui Bem no cantinho Da minha lágrima Porque eu quero esse Olhar bem marcante Bem dramático Agora eu vou esfumar Esse lápis preto Aqui embaixo Com esse lápis Número 13 Da Vult Esse daqui Melhor, né? Agora eu vou utilizar Um pincel de esfumar É... Chanfrado Que eu preciso encontrar Achei E também Eu vou utilizar Um pincelzinho W113 Que é um de precisão Da Macrylan Esses dois Eu vou utilizar Uma sombra iluminadora Esse daqui É da Gabriela Aqui em profissional E eu vou iluminar Rente as minhas sobrancelhas E aqui no meu cantinho Interno Aqui nesse meu cantinho Da lágrima Aí você utiliza A sombra Que você mais gostar E pra iluminar Agora eu vou utilizar O Curvex E depois eu vou utilizar Deixa eu já soltar o cabelo Que já pode, né minha gente? E depois eu vou utilizar Duas máscaras As de sempre aqui Acho que vocês já estão cansadas Mas é que eu não gosto De ficar abrindo Várias máscaras Porque estraga Eu só abro mesmo Pra fazer resenha E olha lá Então eu vou utilizar Essa Super Shock Max Da Avon E essa daqui Que é a Extra Volume E aí eu vou passar Bastante máscara Se você preferir Porque essa maquiagem aqui Combina com os cílios postiços É pra você arrasar Mas eu vou fazer Essa combinação de máscaras Pronta a maquiagem Minha gente Essa maquiagem Bafônica Deixa eu comprar o batom Esse daqui É da marca AVENAS É bem baratinha Essa daqui É a cor JA02 É um tom de nude Com fundo de pêssego Porque eu não gosto Daquele nude Cor de boca de morto Eu testei vários batons Coloquei rosa Mesmo rosa Mais clarinho Eu achei Cor muito de boneca E eu não queria Essa maquiagem assim Cor assim Muito pra bonequinha Eu queria uma maquiagem Mais assim Arrasadora Mais marcante Mais dramática Mais cheguei Mais Tô poderosa Sabe E mesmo É uma opção Aí pra vocês Porque eu gosto De pink Acho bonito Rosa Só que muitas meninas Ficam com medo De parecer infantil Então eu trouxe Essa maquiagem Assim Com um toque Mais dramático Pra vocês Verem que é possível Sim Tá bom Meus amores Deixa eu falar O que eu usei Na pele Eu usei Essa base Número 1 Da Vult Esse pó Compacto Número 3 Da Max Love Utilizei Esse iluminador Fashion Show Da Yes Cosmetics De corretivo Eu usei Número 1 Da Vult Mas não Tá aqui Porque eu esqueci Né Com essa coisa De gravar em outro lugar E Eu usei Pra bronzer E pra blush Eu usei Esse do Vult Soleil Número 2 Da Vult Porque Se eu utilizasse Uma cor mais rosa Eu ia brigar muito Com esse olho Então eu quis Uma cor assim Só mesmo Pra dar uma cor Assim mais de saúde Mais de bronzer Tá bom Meus amores Então é isso Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Clica aqui embaixo No inscrever-se E no joinha Se você gostou Desse vídeo Me acompanhe Nas redes sociais E todos os produtos Eu vou deixar listados Lá no blog Blog danielacastro.wordpress.com Tá bom Meus amores Até a próxima Um beijo enorme Pra vocês Tchau